O clube liberou. Um alvo sondado pelo Inter está disponível para negociar o seu futuro. E eu te conto quem é. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E como é bom estar de volta, te liga! Esse assunto é importante, é mercado da bola, é possibilidade de reforço para o Internacional. Um jogador sondado pelo Inter foi liberado pelo clube dele e está disponível para negociar o seu futuro. Não é caro, cabe no orçamento, é interessante. E eu te conto todos os detalhes dessa possível negociação. Você já sabe que no primeiro comentário deste vídeo vai ter um link da Amazon.com, onde você encontra de tudo. Se a minha seleção não foi legal de presente, você lá procura e acha o que você quiser. Mas é importante que você clique no meu link, porque eu estou louco para te dar frete grátis na tua primeira compra. Isso é bom demais, meu galo! Agora, bora falar do Inter. O mercado da bola segue pegando fogo. O Internacional segue reforçando a sua equipe para a próxima temporada. Jogadores que chegam e saem são frequentes. Esse assunto aqui no canal sempre gera muito engajamento da torcida. Enquanto não está aproveitando tanto assim os jogadores da base, o Inter segue a sua postura de comprador no mercado. Ou de contratante, digamos assim. Porque é um clube que mais do que formar, muito mais porque não forma tanto, ele vai lá e compra, vai lá e pega emprestado, vai lá e contrata no mercado aquilo que está precisando. Muito mais do que a sua matéria-prima produzida em casa. Esse jogador é exatamente isso. Uma oportunidade de mercado de um atleta que já foi sondado pelo Inter nesta janela de transferências e que agora foi liberado pelo clube dele para buscar um novo destino por empréstimo. Trata-se do meio campista Lincoln, que surgiu na base do Grêmio e que rodou por outros clubes e está no Fenerbahçe da Turquia. Aqui no Brasil ele atuou também no América Mineiro, se não me engano. Esteve no futebol português e agora está lá na Turquia no Fenerbahçe. Ele é um jogador que se valorizou bastante nas últimas temporadas, mas agora vive um momento de oscilação a partir de uma grave lesão que sofreu. O Fenerbahçe disse para o Lincoln que ele pode buscar um destino por empréstimo para recuperar sua melhor forma física e técnica, pois ele ainda precisa de ritmo depois desse período lesionado. Um ano de empréstimo seria necessário, seria possível para que ele retomasse essa condição. Isso na ideia do clube turco. Existem vários interessados no Lincoln no futebol europeu. Também alguns no Brasil, no México e nos Estados Unidos. O Inter recentemente sondou esse jogador que seria opção para o setor de criação da equipe. Um jogador que pode atuar na função de meia pela esquerda, de meia pela direita, até centralizado, um pouquinho recuado naquele lugar ali onde o Alan Patrick vai atuar, espera-se, a partir da chegada do Borré junto com outro atacante ou do Alário com Valencia. Enfim, pode jogar em qualquer uma das três funções do meio de campo. Eu acompanhei muito de perto o início da trajetória do Lincoln no Grêmio, porque eu trabalhava como setorista do Grêmio no site UOL. O Lincoln é um jogador que o Filipão, o Luiz Felipe Scolari, queria usar no Grêmio com 15 anos. Sabe, de tão bem que ele ia, de tão melhor que os outros que ele era. Mas não foi autorizado por questões legais, ele não tinha contrato profissional ainda. Quando fez 16, ele já virou titular do Grêmio, com 16 anos. Aí oscilou naturalmente, por ser muito jovem, fez ótimos jogos, fez péssimos jogos. E no Grêmio acabou não tendo o espaço que desejava. Estourou mesmo na Europa. Recentemente nos deu uma entrevista no UOL, dizendo que evoluiu muito taticamente. Que é um jogador hoje capaz de exercer várias funções. Que é um jogador muito mais intenso, com muito mais capacidade de encaixe e de marcação do que era quando atuou no Brasil. As condições contratuais para o empréstimo dele são totalmente possíveis, tá? Pelo que eu consegui de informação, cabe no orçamento do Inter, cabe no orçamento de qualquer grande clube do Brasil. Basta que o Inter avance nessa negociação, transforme a sondagem em uma proposta mais firme para que essa negociação caminhe. A novidade é que ele está liberado para negociar. E é algo que de fato pode tomar corpo nos próximos dias. Me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, te inscreve e vem comigo no canal. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para você. Tchau.